Em sua carreira de desenvolvedor, você vai ter diversos desafios, e alguns desses desafios vai ser ligar funções de uma linguagem com outra linguagem. Essas funções podem ser ligadas através de API, ou também pode ser ligada através de funções, algumas Libs que você cria, alguns componentes que podem ser usados em ambientes diferentes. Pois é, esse é o nosso conteúdo que vamos falar na aula de hoje. Então fica ligado aí, bora começar a aula! Perfeito, pessoal! Uma coisa que vai me ajudar muito é você clicar nesse botão de gostei, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai enviar para mais pessoas. Não custa nada, vai demorar aí um segundo de você, basta clicar nesse botãozinho para que a gente possa então começar o nosso vídeo. Vamos lá! Eu recebi um desafio bem diferente, né? Eu utilizo bastante o C Sharp no ambiente Windows, utilizando ali o framework .NET para criar algumas soluções para criar ali aplicações desktop, aplicações web, MVC e tudo mais. Às vezes eu preciso utilizar também o C Sharp para fazer algumas aplicações em .NET Core, rodando ela em Unix, né? Ou seja, no ambiente que seria no Mac ou seria no Linux, o ambiente Unix no geral. Então a Microsoft teve um grande ganho criando então o Visual Studio para que ele possa rodar tanto no Unix quanto no Linux. E isso é muito bom porque faz com que você possa então funcionar sistemas em multiplataformas, ok? E eu tive uma necessidade de fazer exatamente isso. Eu estava criando uma aplicação com uma cliente e essa aplicação funcionava na tecnologia Rubion Rails, ok? E essa tecnologia precisava fazer uma comunicação com uma criptografia feita em C Sharp. A gente tinha duas opções, desvendar toda a solução feita ali em C Sharp, né? E utilizar ela traduzindo tudo para a linguagem Rubion Rails, que é onde está o sistema dela. Ou fazer uma API na internet para que o sistema Rubion Rails simplesmente possa fazer um request pegando esses dados criptografados, retornando para você conseguir acessar então o lado da outra API que você estava utilizando. Para ficar um pouco mais claro, vou mostrar para vocês aqui no quadro. Imagina o seguinte, a gente tem aqui uma solução. Essa solução está com SOAP Service, ou seja, é uma API SOAP, né? Que a gente vai utilizar com o protocolo SOAP para fazer uma integração. Toda essa API foi feita em C Sharp. Não necessariamente foi feita em .NET Core, foi feita em C Sharp normal, ok? Perfeito. E ela tem uma aplicação aqui, rodando em Rubion Rails, né? E essa aplicação precisava conversar com o serviço aqui de SOAP para que eles pudessem fazer. Então a gente utilizou uma ferramenta chamada SOAP Wire, né? Uma interface para que você possa então interagir com aplicações ou com o serviço SOAP simplesmente utilizando uma interface gráfica. Beleza, com essa interface gráfica você consegue saber todos os elementos que você envia, qual o verbo que você está enviando via HTTP. Porque querendo ou não, o SOAP também utiliza o verbo HTTP. E ele faz ali os seus posts e os seus gets para retornar as informações que precisa. Ou seja, post e get utilizando então um padrão feito com XML que ele valida esse padrão, o contrato ao receber e valida esse contrato ao enviar. Por isso que o SOAP aqui, às vezes quando você vai mexer em algumas aplicações, ele é um pouco mais complexo. Já quando você está utilizando a tecnologia de API REST, ela é um pouco mais simples para você trafegar de linguagens para linguagens, ok? Então seria basicamente uma aplicação aqui feita em Rails, que eu simplesmente mandaria um post com o padrão que o SOAP precisa para que possa então validar as minhas informações. Porém, a gente esbarrou num outro problema. O problema da criptografia. Essa API aqui, ela tem o usuário e senha. Esse usuário e senha é criptografado. E ela tem uma criptografia específica. E que também foi feita essa criptografia em C Sharp, ok? Se a gente pegasse essa mesma criptografia e colocasse diretamente no Rubion Rails, algumas coisas deram diferentes. Ou seja, essa criptografia aqui não estava sendo compatível com essa outra criptografia. Com isso, a gente teve que tomar uma atitude diferente. Ou a gente pegava e entendia todo o código da criptografia que foi feita dentro desse serviço para que a gente pudesse então criar o mesmo padrão, gerando o mesmo ID e através desse mesmo ID a gente conseguir acessar essa API. Ou a gente simplesmente pegava um trecho de código que fazia essa criptografia e criava um componente em C Sharp Core, em C Sharp .NET Core, para que ele pudesse então buildar a informação para a gente e a gente pudesse rodar então no Macbook ou pudesse rodar no Linux. Ou seja, no ambiente Unix em geral. Se a gente fizesse esse componentezinho, a gente conseguiria então chamar de qualquer linguagem, seja ela Ruby on Rails, seja ela Node.js, seja ela PHP, qualquer linguagem porque com somente Shell Script, um comando simples de Shell, você consegue então chamar essas informações e fazer então essa criptografia utilizando uma linguagem diferente, ok? Então essa foi uma das soluções que a gente fez aqui para poder conseguir acessar diretamente essa API, tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente criou então essa aplicação em .NET Core porque a gente executa essa aplicação em .NET Core diretamente pelo nosso console. Se você quiser saber também como que a gente fez para que a nossa aplicação Ruby on Rails conseguisse fazer um post mandando os dados formatados como a aplicação SOAP precisava também, comenta aqui embaixo e se você tiver uma outra solução, comenta aqui embaixo também para que a gente possa saber entrar nessa comunidade e todo mundo conseguir entender como que a gente faria para resolver um problema como esse, fechou? Então minha gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, lá no computador? Como que a gente fez então? Como que eu, através do .NET Core, criei então uma lib que faz essa criptografia do código pronto que eu já tinha em C Sharp e como que eu consegui, através do Shell Script, chamar esse código e através do Shell Script, chamando esse código, eu consigo chamar uma aplicação em qualquer tipo de linguagem fazendo então essa criptografia que eu preciso, tudo bem? Então agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Recomendo que você vá para o seu computador também, para que você possa ver e para que você possa replicar da mesma forma. Vejo você então lá no computador. Muito bem, meus amigos, de volta então no computador, vamos para mais uma aula. Antes disso, alguns recados importantes para você. Para você que ainda não conhece o Tornosum Programador, o Tornosum Programador é um projeto que tem diversas aulas gratuitas para você. Ou seja, aqui a gente tem aula de C Sharp, a gente tem aula de WordPress, a gente tem aula de Rubem Reios, PHP, JavaScript com Node.js, banco de dados, HTML, CSS, PhoneGap, que é aplicações mobile. Então tem várias coisas aqui para que você possa aprender a se tornar um desenvolvedor de verdade, ok? E se você ficar com alguma dúvida e quiser a minha mentoria, a mentoria do pessoal aqui para que possa te ajudar na construção do seu sistema, você tem duas formas. através de aulas particulares, onde você vai tirar as dúvidas que você tem em cima das coisas que você está assistindo aqui no canal. E você tem também aqui a parte de você conseguir construir um projeto comigo, que é essa devida ao seu projeto, onde a gente vai construir a solução junto com você, tudo bem? E caso você queira também um acompanhamento anual, basta você entrar aqui na comunidade do Tornosum Programador. Você entrando na comunidade do Tornosum Programador, aqui você vai ter diversos conteúdos, conteúdos de um ano de mentoria, onde você pode simplesmente aqui dentro conseguir ter todos os acessos a esses conteúdos de todas as aulas que eu dou para todos os alunos. E o que você paga, somente R$97,00 por mês ou R$997,00 por ano, para que você possa ter acesso a todos os conteúdos de todas as mentorias que eu dou. Todas as mentorias a gente faz de quinta-feira, onde você vai estar ao vivo comigo, aprendendo junto, para que você possa então aprender a desenvolver de verdade. E uma outra coisa que é importante também, você tem um grupo de acompanhamento diário no Telegram, onde você pode mandar mensagem a todo momento, e a gente da comunidade vai te ajudar a construir as suas soluções e todas as necessidades que você tem. Tudo bem? Então, recado importante para você. Show? Beleza. Agora, olha que legal aqui, gente. Eu tenho o Visual Studio for Mac. Olha que legal. Então, isso daqui, a Microsoft acabou de lançar um Visual Studio que roda no Macbook. E isso eu achei fenomenal, tá bom? Eu vou abrir aqui, por exemplo, uma aplicação que eu fiz aqui, que é uma aplicação que está em .NET Core MVC, onde você consegue rodar uma aplicação aqui com controllers, com models e com views, diretamente rodando aqui, utilizando uma view do Razer. Tá vendo? Para quem está acostumado com C Sharp, você tem uma view aqui rodando em Razer, trazendo o layout principal. Aí aqui você tem as importações das Libs, você tem aqui a Index, e tem todo o código C Sharp aqui, sendo utilizado com HTML. Você tem aqui o nosso controller, utilizando então uma aplicação MVC normal aqui com C Sharp, tá bom? Eu vou dar um play aqui para que vocês possam ver. Ele vai rodar aqui e vai abrir o browser na minha máquina, para que vocês possam ver então uma aplicação C Sharp rodando diretamente num Macbook. Isso é bem legal, gente, porque você pode fazer, abre uma caixa de oportunidades muito grandes, você pode fazer C Sharp não só em Windows, como você pode fazer no Mac, como você pode fazer no Linux, e assim você consegue construir vários tipos de soluções. Então olha aqui que legal, uma aplicação C Sharp rodando aqui no Mac, tá vendo? Levantando o servidor aqui na porta 5001, e rodando aqui bonitinho, ou seja, eu posso fazer uma aplicação aqui em C Sharp tranquilamente com .NET Core, tá bom? Muita gente tem falado de .NET Core, eu preciso inclusive gravar algumas aulas e fazer alguns projetos com vocês, né? Fazer alguns projetos com .NET Core para que vocês possam ver. Esse é o início, né? Eu estou mostrando para você aqui como que eu fiz um componente, que eu fiz então uma interação de Rubem Reis com .NET Core para que você possa aprender também, né? Então legal, no meu desafio, gente, o que eu tive que fazer aqui? Agora eu vou fechar essa daqui e vou fechar uma solução, vou pegar a outra solução na realidade. Então deixa eu sair dessa solução, Close Solution, e aí eu vou abrir a outra solução que eu tenho, que é esse console teste aqui. E essa aplicação aqui, pessoal, que eu acabei de abrir, ela tem alguns códigos específicos, códigos esses que iriam demorar muito tempo e também que às vezes essa criptografia não iria bater, ok? Então como a gente precisava fazer uma solução que atendesse a gente de uma forma mais acelerada para que a gente pudesse também colocar o nosso sistema em produção, o que a gente fez? A gente pegou o código que tinha, o código de criptografia feito em C Sharp, né? O pessoal que trabalhava lá na aplicação, que mexia com SOP lá, eles não trabalhavam com Ruby on Rails, então a forma como eles criavam esses componentes era simplesmente em C Sharp. A gente, como estava trabalhando com a linguagem Ruby, a gente tentou fazer a mesma criptografia, porém o resultado final dava diferente. E aí a gente quis entender como é que funcionava esse código e pediu o código de criptografia para a empresa parceira. E a gente recebeu um código parecido com esse aqui. Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui para vocês, ó. E aí, ó, esse é o código parecido. Então a gente tem um código aqui para fazer uma criptografia, que ele tem aqui uma senha específica e que ele faz toda a parte de criptografia retornando esse dado para a gente. E tem também aqui o Encryptor, que faz também a decryptografia desses dados. Na realidade, eu falei errado aqui, né? Esse faz o Decryptor e esse faz o Encryptor, né? Então ele encrypta esses dados e decrypta esses dados. Nota que eu tenho aqui, ó, um password que eles passam para que eu possa, então, criptografar esses dados. Então como esse dado é criptografado de uma forma que tem uma senha, simplesmente eu não iria conseguir criptografar do mesmo jeito para poder mandar esses dados e trafegar esses objetos via API. Não ia conseguir porque a chave nunca ia bater, porque eu não tinha esse código. Então, ao receber esse código, eu comecei a perceber que Ah, então se eu usar o 8Mac, usar aqui a forma como eles fazem a criptografia, eu também vou conseguir mandar a criptografia correta na minha API, aceitando, então, os dados que eu preciso enviar. Então eu peguei todo esse código C Sharp, joguei aqui para o .NET Core, ok? E aí, através do .NET Core, eu fiz aqui uma aplicação. A aplicação é essa que eu pego variáveis de ambiente. Então, quais são as variáveis de ambiente que eu vou pegar? Essa aqui é uma aplicação console, tá, meus amigos? Eu fui lá em Nova, aplicação, escolhi a aplicação console, e aí aqui, ó, eu estou pegando algumas variáveis necessárias. Então eu pego aqui a variável Key, eu pego a variável User e pego aqui a variável Request Time, ok? Essas três variáveis eu vou mandar por o Script Shell ou vou mandar para a minha aplicação feita em qualquer linguagem que eu quiser. Mandando isso para cá, o que vai acontecer? Eu vou somar essas duas opções, que é de acordo com a documentação que eles enviaram para a gente e vou fazer, então, a criptografia desses dados. Uma vez feita essa criptografia aqui, também utiliza o SHA-1, que é uma criptografia forte, 265, né, SHA-1, 265. Ela vai simplesmente retornar para a gente aqui, ó, o dado criptografado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.writeline desse dado criptografado, mostrando esse dado na tela. Então, eu vou rodar isso daqui, eu vou simplesmente comentar essas três linhas aqui, ó, eu vou comentá-las e vou rodar essa criptografia com dados fakes aqui para que vocês possam ver o que ele vai gerar, ó. Key, 000, e aí aqui eu vou colocar user1, user1, e aqui no request time eu vou colocar uma data aqui, 2000, 2019, tudo junto, tá, 2019, 12, 28, vou colocar as 08 e 35, 00, pronto. Então, eu coloquei aqui o request time para mim também, ok? E aí, agora, eu somo todos esses dados e mostro o conteúdo aqui que eu vou gerar, tá? Então, eu vou dar um play aqui, ó, para que ele possa rodar a minha aplicação console. Então, ele está buildando e vai mostrar a minha aplicação console aqui do dado que ele vai gerar. Olha lá, ele tentou fazer aqui, ele deu erro no parse, né, ó. Deixa eu tirar aqui, porque eu também preciso converter esta aqui, aqui, em hexadecimal. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui, ó, convert hexadecimal online. Então, eu vou pegar aqui algum sistema, algum site que tenha essa parte de conversão para hexadecimal, vou copiar essa minha aqui, vou colocar ela aqui e vou fazer essa conversão. Olha aí que legal. Eu já tenho aqui, então, o dado convertido. Peguei o dado convertido, vou jogar aqui na minha aqui, então. Então, esta aqui, eu preciso desse dado convertido em hexadecimal para que ele possa gerar o nosso código, certo? Agora, eu vou rodar aqui o play novamente e ele vai rodar o nosso código aqui para a gente, ó. Rodando, pronto. Deu aqui o token para a gente necessário para que a gente possa, então, rodar esse sistema aqui funcionando. Nota que esse sistema aqui está rodando no ambiente Mac, ou seja, a criptografia, o build desse dado funciona somente para o Mac, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou terminar aqui minha solução e vou rodar isso diretamente de um console, ok? De uma aplicação console. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou entrar diretamente na pasta onde está esse sistema. Então, esse sistema aqui, ele está dentro de Danilo Projetos Console Test. Então, eu vou entrar aqui, ó, Danilo. Vou entrar dentro da minha pasta Projetos aqui. Projetos. Aí, eu tenho aqui dentro dessa pasta o Console Test, ok? E aí, dentro dessa pasta Console Test, eu vou ter algumas informações aqui do C Sharp que vários de vocês que já trabalham em C Sharp já sabem, né? Que, por exemplo, Console, Beam, Debug é a pasta, ou seja, a pasta que a gente precisa para rodar as informações que a gente quer, ok? Então, essa daqui é a nossa aplicação Console e nela que a gente consegue fazer as alterações que a gente quer, ok? E aí, olha só, eu vou entrar diretamente nessa pasta. Então, na pasta que eu quero aqui é o Console Test, ok? Console Test. Dentro da Console Test, eu vou entrar na pasta Beam. Dentro da pasta Beam, eu vou entrar aqui no .NET Core 3.0. E aí, agora eu tenho o meu executável, que é esse Console Test. Se eu rodar aqui .barra .barra Console Test, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai rodar o meu programa, que ele vai me dar exatamente a variável de ambiente que eu preciso, ou seja, a variável de ambiente que eu rodei diretamente por esse código em C Sharp. Então, a coisa começa a ficar mais interessante, porque de um ambiente Unix, eu estou conseguindo pegar um dado criptografado feito numa linguagem que, aparentemente, só rodava alguns anos atrás no Windows. Então, isso é um ganho muito bom para nós, tá bom? Então, olha lá, agora se eu preciso passar todas essas informações aqui, ou seja, o Key, o Agente Key, o Usuário e o Request Time, se eu preciso passar isso com uma variável de ambiente, como que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer da maneira como eu fiz aqui. Então, eu vou descomentar esses dados e vou mostrar aqui para vocês. Quando eu utilizo o Environment.getVariable, eu estou pegando variável de ambiente do meu sistema operacional. E essas variáveis de ambiente podem ser passadas na hora que eu vou executar qualquer programa quando eu estou fazendo um script shell diretamente por Unix, ou seja, Linux ou Mac. Ok? Funciona perfeitamente. Então, eu estou pegando aqui as minhas variáveis de ambiente e aí eu vou rodar o meu programa passando essas variáveis de ambiente para que ele possa chegar ao mesmo resultado. Ok? Então, eu vou só compilar a minha aplicação, vou dar um play aqui para ela compilar. Ela vai compilar aqui e não vai dar resultado nenhum, justamente porque eu não passei as minhas variáveis de ambiente aqui quando eu estou rodando o meu programa, só que o código aqui já está buildado. Então, para o código já está buildado, agora eu consigo aqui diretamente rodar, então, a minha aplicação passando variável de ambiente. Então, eu vou passar as variáveis dessa forma aqui. Deixa eu aumentar a fonte aqui também para vocês verem. Beleza? E vou passar aqui desta forma. Então, eu vou vir aqui o key, eu vou passar aqui e vou colocar, então, o key, exatamente o key que eu coloquei no meu programa aqui para que ele possa chegar ao mesmo resultado. Vou pegar, então, a variável user e vou passar aqui também para que ele possa chegar ao mesmo resultado. User, 1, 2, 3. Ok? Posso colocar, gente, entre aspas simples também que ele vai funcionar, tudo bem? E vou colocar também aqui o meu request time. Opa, aqui está errado. A variável de ambiente é igual, está aqui, tá, gente? Ó, variável de ambiente. Peguei o meu request time, igual. E vou passar aqui o meu request time também, ok? Então, tem essas três opções aqui diretamente rodando no meu sistema. E quando eu mando rodar, olha lá que legal, ele me dá exatamente o mesmo código que ele me deu aqui em cima. E se eu passar o request time diferente, por exemplo, olha lá, vou passar o request time diferente, ele me dá um outro código de criptografia. Ou seja, esse meu token aqui, ó, eu posso passar a utilizar na API tranquilamente. Agora, Danilo, ó, como que eu posso fazer com que esse token aqui rode numa outra linguagem? Por exemplo, no Node.js, por exemplo, lá no Ruby on Rails. Então, o que eu posso fazer? Eu vou aqui mesmo, ó, dentro dessa pasta, criar um arquivo Ruby. Então, eu vou colocar aqui, ó, touch, touch. E vou colocar aqui, test.rb. Eu vou criar um arquivo Ruby e vou criar um arquivo em Node.js também, tá? Então, eu vou criar aqui um touch.teste.rb e um touch.teste.js, ok? Beleza. E aí, eu vou abrir aqui o meu código para que eu possa mexer nesses dois aqui, ok? Como que eu executo essas informações aqui em Ruby on Rails? Simplesmente, eu vou vir aqui no código que eu fiz em C Sharp, ó, e vou pegar essas informações que estão aqui e vou rodar desta forma aqui, ó. Eu pego todas as variáveis que eu preciso, ok? O agent. Eu pego aqui o meu user. Deixa eu aumentar para vocês verem. Pego o meu request time, ok? E vou rodar desta forma aqui, chamando, então, um script shell diretamente da aplicação Rails e ele vai funcionar. Eu vou colocar essa variável aqui como retorno. Essa variável de retorno, ela vai mostrar aqui embaixo, ó. Puts. E vou colocar o retorno foi. E aí, eu vou colocar a minha variável retorno aqui concatenada, ok? E aqui, eu vou colocar o meu script do jeito que eu rodei no script shell. Então, eu vou pegar esse script aqui do mesmo jeito e vou colocar ele aqui. E eu vou somente substituir essas variáveis. Então, aqui, eu vou substituir pela minha variável que está na linguagem de programação. Esse outro aqui, eu vou fazer a mesma coisa. E nesse outro aqui, a mesma coisa, ok? Fazendo assim, eu tenho, então, todas as informações que está a do Ruby passando para a aplicação C Sharp. Fazendo isso, o sistema vai rodar e vai me dar o mesmo resultado. Então, eu vou rodar aqui a aplicação Ruby agora para vocês verem. Então, estou aqui. Vou rodar Ruby, aplicação teste.rb, que eu acabei de fazer. Rodando. Está aí, ó. O retorno da minha API foi. Está aqui o valor que ele retornou. Ou seja, funcionou utilizando uma linguagem Ruby. Agora, como que eu faria isso no Node.js? Esse mesmo código aqui, eu jogaria para o Node.js, criando, então, aqui na frente o var, aqui var, e aqui o var. E nesse caso aqui, eu não iria usar esse tipo de informação. E aqui, eu ia usar o console.log para poder mostrar essa informação para mim, ok? A minha concatenação aqui é desta forma. Então, é desta forma aqui que eu faço a concatenação no Node.js. E aí, para eu executar, então, esse código aqui no Shell Script, eu posso utilizar desta forma aqui. Eu vou pegar, simplesmente, um componente chamado Shell.js e vou instalar ele diretamente no meu console. Então, eu vou vir no meu console e vou instalar o Shell.js. Então, Node... Desculpa, npm, né? npm install o Shell.js. Depois que eu instalei, eu consigo fazer um require dele. Feito o require, eu consigo executar o script shell desta forma, ok? Para que eu possa executar o script shell também concatenado, eu tenho que colocar o dólar aqui, ok? Então, o dólar, para que ele possa rodar concatenado da mesma maneira que eu fiz ali no Rubion Reios, ok? Perfeito. Fiz aqui o meu script, agora eu vou rodar com o Node.js. Então, simplesmente, eu venho na minha aplicação e rodo o Node.js a aplicação, ok? Aqui ele deu aqui um erro, console.log. Deixa eu ver aqui, o console é minúsculo, rodando de novo, tá aí, ó. Então, o meu retorno aqui, ó, ele já me deu, falando, o retorno foi este valor. Ou seja, também uma aplicação feita em C Sharp, tendo o componente rodando em Node.js e também funcionando. Isso serviria para PHP, serviria para Python, serviria para qualquer linguagem de programação. Agora, uma coisa bem importante, gente, eu fiz aqui o meu código totalmente buildado aqui para funcionar ali no Macbook. Ou seja, que é o ambiente que eu estou rodando aqui, onde eu fiz a compilação do meu sistema aqui pelo .NET Core, ok? Como que eu posso fazer para rodar isso em Linux, ok? Então, você tem condições de você simplesmente buildar a sua aplicação para ali o C Sharp rodando, então, no ambiente Mac, no ambiente Linux, tá bom? Fazendo também no Windows, como eu já mostrei para vocês, ali, utilizando diretamente a aplicação Windows, ok? E para rodar também no Linux, você pode buildar de uma forma diferente. Você pode simplesmente pesquisar desse jeito aqui, gente, ó. How to build .NET Core for Ubuntu, ó, Ubuntu. Se você colocar desse jeito aqui, você vai achar alguns comandos, tá vendo? Você pode até colocar command line, tá? Que aí você vai achar alguns comandos. Olha só que legal, você tem aqui o .NET Build, que ele faz exatamente isso. Então, eu vou utilizar o .NET Build, simplesmente para ele buildar essa aplicação. Olha lá, ó. .NET Build, ele tenta rodar a aplicação aqui, .NET Core, e tenta rodar nessa solução. Então, na pasta, diretamente na pasta do seu projeto, eu vou voltar aqui, ó, e vou ir na pasta do projeto, certo? Que é esse projeto Console Test. Aqui está o código fonte, gente, tá? Então, isso é importante. É onde está o seu código fonte. Esse aqui é o meu código fonte, programa.cs, ok? Se eu rodar aqui o .NET agora, olha lá, o .NET Build, ele vai buildar na informação do meu sistema operacional. Então, ele acha a solução e faz o build. Então, buildando aqui, ó, ele simplesmente numa linha de console, tá? Eu simplesmente poderia mexer no próprio Sublime aqui, ó, fazer as minhas alterações que eu quisesse. E se eu quisesse buildar sem utilizar a plataforma do Visual Studio, eu poderia fazer simplesmente rodando esse comando .NET Build e ele vai fazer o build pra mim, ok? Também funciona da mesma forma. Você não tem dependência aqui de IDS que você utilizar desse jeito aqui, ok? E aí, agora, uma outra coisa importante é, se eu quero rodar isso para o ambiente Linux, né? Ubuntu, por exemplo, eu posso passar aqui, então, a informação falando que eu quero que ele rode para o Ubuntu. Então, olha lá que legal. Eu estou falando que eu quero que ele rode para o Ubuntu nesta versão. Então, quando eu mando ele rodar, ele vai fazer o build da minha aplicação, criando lá na minha pasta console também esse tipo de build, ok? Então, aqui, ó, ele mostra o diretório de onde ele jogou e qual é a DLL que ele criou que pode ser rodada, então, no ambiente de Ubuntu, ok? Então, eu vou abrir aqui esta pasta para que vocês possam ver. Então, deixa eu fazer aqui, ó, um Open e vou abrir esta pasta aqui, ó, ok? Vamos lá, abrindo esta pasta e aí nela, você vai ver, vocês vão ver aqui, ó, toda a informação gerada para o Ubuntu. Então, ou seja, todo este meu código que eu fiz aqui que roda em Unix, né? Ou seja, roda no meu Macbook, também eu tenho ele aqui, ó, para rodar ele diretamente com todas estas pastas aqui, todas estas libs necessárias para rodar diretamente no Linux. Então, basta você copiar esta pasta aqui, colocar no seu Linux lá e utilizar da mesma forma que eu utilizei aqui um comando shell para que ele possa rodar, então, a sua aplicação feita em .NET Core, utilizando em um ambiente totalmente Unix ali, funcionando a sua aplicação console. Isso serve, gente, para uma criptografia que eu fiz, serve para um programa console que você fez, serve para um job que fica rodando de tempos em tempos que você fez em C Sharp, serve para qualquer coisa, qualquer tipo de aplicação que você for fazer em C Sharp. Então, isso é muito, muito, muito importante você saber disso, tá bom? Pessoal, comenta aqui embaixo se você já fez alguma solução desse jeito. E você, com certeza, que é um guerreiro que ficou aqui até o final desse vídeo, comenta aqui, ó, eu sou um guerreiro. Isso vai ser bem importante para todo mundo que está aqui nesse vídeo conseguir entender que você foi um guerreiro e ficou até o final do vídeo e você aprendeu coisas fantásticas hoje. Então, comenta aqui, hashtag, eu sou um guerreiro, para que todas as outras pessoas que vão ver esse vídeo possam ver, ué, o que tem a ver com esse eu sou um guerreiro? Só vão entender porque chegaram até o final do vídeo, ok? Pessoal, então, vou ficar por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar com o pessoal lá da sua faculdade, com as pessoas que estão estudando junto com você, para que eles possam aprender também. Não retenha conhecimento só para você, compartilhe para que todo mundo possa aprender, fechou? Tudo bem? Eu estou aqui ajudando com o meu conhecimento e você ajuda também com o seu compartilhamento. Fechado, gente? Então, vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Se tiver sugestão para mais alguma outra aula, deixa nos comentários que eu vou gravando para vocês. Até mais então e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.